Há 18 anos, o Brasil distribui de graça pelo Sistema Único de Saúde o coquetel com remédios antirretrovirais para o tratamento da AIDS. O medicamento ajuda na expectativa de vida e também na qualidade de quem tem a doença. A psicóloga Regina tem 63 anos e é portadora do vírus HIV há 16 anos. Ela conta que na época demorou a descobrir que havia contraído a doença. Eu perdi 26 quilos, fiquei muito mal, quase fui a óbito. Foi quando o médico me disse, não, vamos fazer esse último exame. Tudo bem, fui na maior tranquilidade. E para minha surpresa, eu estava infectada e doente, né? Eu já estava com AIDS. Depois de receber o resultado do teste, Regina começou a tomar a medicação antirretroviral. Foi o que garantiu, segundo ela, o aumento do tempo e da qualidade de vida dela. Essa medicação, os antirretrovirais, eles são muito importantes na nossa vida. Apesar de ele ser uma medicação forte e ter efeitos colaterais. No Brasil, o acesso aos medicamentos antirretrovirais é universal e de graça. Mais de 350 mil pessoas recebem a medicação no país. E com a adoção, no fim do ano passado, de um novo protocolo para o tratamento de adultos com HIV, a expectativa é que até o fim do ano, mais 100 mil pessoas passem a receber o tratamento. Mantido esse ritmo, pelos próximos quatro anos, nós vamos chegar, provavelmente, perto da nossa meta, que é ter, no mínimo, 90% das pessoas que são portadoras de HIV conhecendo essa situação. Se todas essas pessoas entrarem no tratamento com antirretroviral, nós vamos ter uma redução muito drástica da transmissão do HIV. Podemos até pensar, em 10, 15 anos adiante, o Brasil está muito perto da interrupção, da transmissão do HIV da maneira como ela ocorre hoje. Para o Ministério da Saúde, entre as vantagens do novo protocolo, está a disponibilização dos medicamentos na fase inicial, para os pacientes que acabaram de receber o resultado positivo, mesmo que ainda sem os efeitos da doença. O tratamento adequado, além de garantir a qualidade de vida de quem tem AIDS, ajuda a diminuir a transmissão do vírus. Isso tem um papel muito positivo em que todas as pessoas que são portadoras de HIV, ao receber o antirretroviral, ele consegue viver com a qualidade de vida, sem aparecer infecções oportunistas, fazendo com que ele possa viver normalmente, trabalhar, estudar, coisa que era absolutamente impensável antes da existência dos antirretrovirais.